Vocês estão de parabéns, porque vocês hoje aqui na região do Oeste, do Estado do Rio Grande do Norte, vocês estão reivindicando um grande movimento, muito bacana, um movimento democrático, um movimento patriótico. Estou muito feliz de estar aqui representando o nosso presidente. Dizer para vocês que temos muito ainda o que fazer pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelo Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês. Vamos tirar logo a fotografia, porque se nós for briga, eu vou comer os caras. Brasil acima de todos!